Fala aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, mais uma vez aí seu amigo Carlos Maggioli com mais um videozinho. Se vocês gostaram do vídeo, podendo ajudar, dá o seu like, entendeu? Gostando dos vídeos do canal, querendo ajudar também, né? Se inscreva no canal, não esqueça de assinar lá o sino de notificações, que é muito importante. Venho pra vocês aqui com a encomenda que chegou pra mim aqui. Essa aqui é uma película de hidrogel pro Redmi Note 9S, lançamento aí da Xiaomi, né? Eu vou abrir aqui a vasilha aqui pra gente ver como que é a mercadoria. Chegou em 28 dias pra mim, tá? Comprei pelo Aliexpress. Deixa eu travar aqui rapidinho. Chegou em 28 dias pra mim. Vamos avaliar. Desculpa aí. Vamos olhar, tem mais alguma coisa aqui dentro? Não tem mais nada. Falaram que essa película é muito boa, observo lá, né? Tem bastante comentários. E ela é tipo um... Tipo um sub-filme, né? Um filme que protege a película. Pra não deixar a película quebrar. Pra vocês aqui. Tô abrindo aqui. Tô abrindo aqui. Com a mão é muito ruim, gente. Eu consigo, consigo Vou mostrar pra vocês aí Tô abrindo aqui Aí eu comprei o kit Que é frontal Frente e verso que eles falam, né Veio aqui, ó A marca é da onde que tira aqui O negócio da câmera, né Tem a marca aqui E a frontal Você pega na mão Você sente igual um plástico fininho Tipo aquele Isso filme de De colocar em Envelopar carne, né Enrolar carne Alimentos, né Não tem problema Aí lá também tem um vídeo mostrando Como que você faz Pra Colocar ela no local No lugar direitinho, né Vamos ver o que veio mais aqui dentro Pegar a caixa aqui Que a caixa tá toda amassada Ah, veio aqui Veio Deixa eu ver aqui Veio os Papeizinhos pra você fixar Papeizinhos pra você fixar E as esponjinhas Pra limpar as telas Tanto a frontal Como a traseira Eu paguei Foi 11 reais Lá fora Paguei 11 reais Mais 12 reais De frete Tá 12 reais De frete Deixa eu puxar pra cá Pra mostrar pra vocês Pra ficar melhor Tá Deixa eu puxar pra vocês aqui, ó Porque aí é branco Não tem como vocês enxergarem direito Aqui vai ter, ó Fica melhor assim, né Olha lá Eu vi lá no O vídeo mostrando Que é fácil Instalação Ela tem uma divisória aqui, ó Você vai pegar E tirar parte por parte Eu vou deixar o link Do Da loja que eu comprei Pra vocês Dar uma olhadinha Interessando Eu acho Legal Eu gostei pra caramba Não instalei ainda Mas É O telefone em si Ele já veio com a película Só que Eu tô querendo Aplicar essa aqui Em cima da película Que tem aqui Pra proteger mais Valeu, galera? Vocês gostando do vídeo Daquela moralzinha Daquele likezinho lá Valeu? Forte abraço aí Do seu amigo Carlos Maggioli Película De hidrogel Para o Redmi Note 9S E aí E aí E aí Obrigado.